E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. No programa de hoje, você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela. Now. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento, você só encontra no Dedé. O rei da suspensão, telefone 31-6462-5792. Olha, quero te falar do Maria das Tranças, conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango a molho pardo, desde 1950. E agora também na Savasse, na rua Professor Manaus 158. Na hora do almoço, você tem o Rapidinho das Tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag, o barzinho que BH esperava. 3-2-6-1-4-8-0-2. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Acesse as nossas redes sociais, YouTube, você tem lá o nosso canal. Que é Velocidade Sem Limites. VelocidadeSemLimites.com é o nosso site. Você tem o Instagram, Velocidade Sem Limites BH. Você pode seguir aqui esse apresentador mala que vos fala, é no Instagram. Amaury Gonçalves Band, Amaury Coito, não é legal? Vamos acompanhar mais uma matéria do Velocidade Sem Limites. Vai! Estamos aqui na Advance Acessórios, junto com a Signorini. O Jamal é um cara que entende muito sobre essa proteção que você gosta de pôr no seu carro. Você fala assim, eu vou plotar meu carro. Para eu retirar, vai ficar marcado meu carro? Vai tirar a tinta do meu carro? Ou se o grande segredo é o primeiro produto que se aplica? O envelopamento, ele tem essa característica assim de, ah, vai fazer, pode ser que solte a pintura. Mas acontece esse caso quando o cliente vai lá e pinta o carro, faz uma pintura mal feita, aí ele vem e envelopa, aí sim corre o risco de soltar uma tinta. Mas o carro com pintura original nunca vai sair pintura. Você tem um preço mais barato para esses carros, assim, de trabalho, vamos dizer assim? Tenho, tenho sim, tenho sim. Eu faço aí para vocês a partir de R$ 1.300 o envelopamento, a partir de R$ 1.300. Passa aqui que a gente vai conversar direitinho e fechar um preço top e o serviço pode ter certeza. Ninguém tem isso. Eu dou garantia vitalícia. Enquanto o carro estiver pilotado, eu dou garantia. Ah, tem aquele produto que o cara passa. E aí a pintura tem uma garantia de três anos, o cara pega a ponta de uma garrafa, bate nela, como é que chama? Tem sim, a vitrificação. Hoje a gente trabalha com revestimento cerâmico da Car Pro. É uma das linhas melhores hoje no mercado mundial é a Car Pro. A gente tem proteção a partir de dois anos. Tem dois anos, três anos, até dez anos de proteção. Então vai do gosto do cliente. Ah, eu quero um serviço mais simples. A gente tem. E tem um, é, o de entrada que seria um de dois anos e tem o auto regenerativo. Que é aquele, que o cara lavou o carro, apareceu o micro risco, a própria temperatura do sol, então uma água quente, o vapor, ele já consegue regenerar os defeitos da pintura e já tampa todos os riscos. A gente tem esse tipo de produto também, que faz esse serviço da proteção da pintura. A gente tem todo tipo de equipamento, boinas, de uma polegada até cinco polegadas. Então a gente consegue pegar todos os cantinhos com o máximo de segurança possível, isolando todas as borrachas para prevenir de algo acontecer e não danificar nada no carro do cliente. Raja, que número? 4967. Então tá aí, Avenida Rádio Gabalha, 4967. Passa aqui, tomar um cafezinho, conhecer aqui o que o rapaziada faz aqui. Tamo te esperando. Aqui na Advance Acessórios, eles têm uma parceria muito legal e eles trabalham com pintura também. É uma parceria junto com a Pace Car, que tá aí na tela pra você, ó. Meu parceiro lá, o Marcelo, toda a equipe da Pace Car, que é a nossa Pace Car Repintura Automotiva. Ali a chapa primeira, número um, nua, depois vem o wash primer, o primer, a tinta sem verniz, tinta com verniz, sem polimento e com polimento, que é essa parte maravilhosa que tá brilhando aí, ó. Ainda aqui na Advance, mostrar pra você agora um produto que é top. Tá aqui o Del, tá aqui o Claudinho, Claudinho da nossa Barão Filmes. Nós vamos mostrar pra você quando você tá viajando e aí a pedra pegou no para-brisa. Morre em 3 mil ou não? Não, agora não. A Madco, que é uma empresa americana, trouxe pro mercado brasileiro uma película de segurança, que é colocada na parte externa do para-brisa, pra evitar exatamente isso. O ClearPlex é uma película transparente, que é aplicada na parte externa da película, e ela absorve o impacto, impedindo que o vidro quebre. Aqui é um vidro sem a película, e a parte de cima já foi aplicada a película. A gente vai jogar como se fosse uma pedra aqui, pra vocês terem uma ideia. Essa parte aí sem a película, do lado de cá com a película, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Break comercial rapidíssimo, daqui a pouquinho a gente volta, trazendo muito mais emoções pra vocês, aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos já. Tchau, tchau. Pensou em Honda? Pensou na Saitama? A Saitama tem o Honda pra você. Preço, qualidade e bom atendimento. Saitama, telefone na tela, dá uma chegada lá. Saitama, Honda. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. É muito fácil seguir a gente nas redes sociais. Coloca lá assim, ó, Velocidade Sem Limite. No YouTube, Velocidade Sem Limite BH. Instagram, Velocidade Sem Limite. Ah, esse apresentador mala que vos fala? A Mauri Gonçalves Band, a Mauri com Y, segue a gente lá. Tem muita coisa que eu mostro no meu Instagram, pessoal, que eu não mostro aqui na televisão. Legal? Então vale a pena você seguir a gente lá. Vamos pra mais uma matéria. De olho na tela, vai lá. IndyCart, marcando presença aqui no Cartódromo RBC Reis. Chegando. Rapaziada que está vindo de Corvelo pra poder fazer uma corrida, uma confraternização e aquele churrasco espetacular. Os pilotos vêm descendo aí agora. Conta pra gente aqui a experiência de fazer primeiro uma corrida de ônibus pra depois andar na pista. A galera chega descansada ou chega cansada pra correr? Não, não. Mas chega descansado. O ônibus é muito bom, confortável. Dá pra fazer meia hora tranquilo? Sossegado. Marcelão, e aí, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tudo bem? Foi bem de viagem? Foi imenso de vir aqui. Fui bem, todos ótimos. Só felicidade hoje. Como é que é o seu nome? É Breno. Breno Senna. Você já correu, Breno? Ah, eu sou profissional. Eu tô aqui todo final de semana, né? Hoje, se o cara tiver muito tempo assim na sua frente, murriando e tal, como é que eu faço pra tirar ele? Léo, sabe, é só um totózinho assim e o cara vai pra grana, entendeu? O melhor do que isso é a gente mostrar esses caras na pista e depois o churrasco pra vocês. Eu volto já já com vocês. Então tá certo. Quero fazer um agradecimento muito especial aí ao grande Marcelão, ao Léo, enfim, a turma toda que proporcionou essa grande festa lá no cartório do RBC Race. A turma de Covelo, do Indy Kart, claro, com alguns pilotos também de BH. Muito obrigado. Quero parabenizar não só o vencedor, né, que foi o Lucas Lima, o Ademar Collin, que foi o segundo, o Thiago Diniz, o Thiago Morté, que foi o terceiro, o Felipe Monteiro, que foi o quarto, o quinto, que foi o Lucas Morté, mas a todos, né, todos os que participaram, não só os que foram ao pódio. Você vai ter a oportunidade de ver aí a chegada do Lucas Lima, que foi o grande vencedor, e daqui a pouquinho eu estou com vocês. Aproveitar pra bater um papo com o vencedor aqui. Descontra pra gente como é que foi. A largada foi muito complicada, não consegui assumir a ponta, mas eu dei o segundo lugar. E depois de um tempo fui me aproximando, até que eu consegui ultrapassar isso. Que corrida, hein, amigo? Eu já te vi correndo de Grupo N, você também, junto com ele, mas aqui parece que a pegada é outra, né? É todo mundo muito próximo, né, e a turma aqui já está todo mundo muito bem treinado. A turma corre limpo, a corrida é muito legal, você vê pela chegada. Minha e do Thiago, vamos embora. Bom é a festa agora, vamos pro churrasco. Então tá certo, valeu, rapaziada, valeu pela festa. Amigo, que churrasco é esse, hein? Marcelão tem a manha, compra uma carne de qualidade, tem a manha de poder fazer o churrasco, né? Coisa que eu não tenho. Mas parabéns à turma toda aí do nosso Indy Kart, uma grande festa realizada lá no cartão do RBC Reis. Outras corridas virão e a gente vai estar lá gravando e mostrando pra vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. O lugar que você terminou? Em décimo. Eu fiquei sabendo que os caras olharam o seu tempo e viram que você ia dar trabalho, já falaram comigo que ia tirar o C de cara. É, tem uma confissão dessa aí do nosso amigo, né? Você deu aula pra ele lá no Indy Kart? É, a gente tenta ensinar, né? A gente fala que corrida não é só fazer o melhor tempo, tem que ter estratégia. Estratégia é isso aqui, ó. É isso? É isso. Aí está. Valeu, rapaziada. Já fui. Com quase 40 anos de história e tradição, a Automax foi a concessionária pioneira na Avenida Raja Gabalha, que hoje é o polo automobilístico da capital mineira. Em 2011 foi inaugurado um novo ponto na Via Expressa, o bairro Coração Carístico, próxima entrada da PUC, ampliando o mercado de atuação do grupo. Na Automax, você encontra toda a gama Fiat e vendedores qualificados e especializados para ele atender, sempre com as melhores taxas e condições de vendas. E se você possui CNPJ, ainda conta com desconto diferenciado, planos especiais para pagamento. Se você está buscando atendimento eficiente e profissional, seja na compra de carros zero ou usados, peças genuínas ou na prestação de serviços, a Automax é o seu lugar. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica e completa, multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Venha anunciar com a gente no Velocidade Sem Limite. É muito mais barato do que você pensa. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e também do nosso telefone. Velocidade Sem Limite. É na Band, domingo, 8h30 da manhã. E na TV a cabo, domingo, 11h30 da manhã, canal 6 da NET. E na terça, 11h30 da noite. Velocidade Sem Limite. Vem pra cá. Vem pra cá. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite. Momento tranquilo, favorável. Só dá aquela descansada. A patroa tá lá na cozinha preparando aquele salgadinho, aquela cerveja gelada. Tem umas que são traíras mesmo. É, pega o cabo vassoura com a bolinha de gude na ponta. Tá na sua cabeça. Você vai acordar 15 dias depois lá no CTI. E eu ficar como testemunha? Você é louco. Vai aí. Tô indo embora, hein? Já fui. Tchau. 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 Tchau.